O que é a letra A? O cerco de suas terras e a degradação de seus entornos pelo avanço do agronegócio. Muito bem. A questão indígena contemporânea no Brasil evidencia a relação dos usos socioculturais da terra com os atuais problemas socioambientais caracterizados pelas tensões entre a expansão territorial do agronegócio, em especial nas regiões centro-oeste e norte, e as leis de proteção indígena e ambiental. Sem dúvida. O grande choque é esse. O Brasil tem ótimas leis de proteção indígena e ambiental, só que a expansão do agronegócio, que traz muitas divisas ao país, vista que ainda no Brasil o agronegócio ainda é muito forte, batendo aí de frente com as indústrias, a classe política fica dividida. Não sei se tem lá o lobby dos agricultores, dos pecuaristas, dos chamados ruralistas, e o lobby dos ambientalistas. Eles ficam brigando e o governo fica lá numa faca de dois gumes. Não sabe se corra para um lado, corra para o outro. Tem que agradar os dois. E é essa a situação. É essa a guerra entre ruralistas e ambientalistas que vem sendo marcada aí nesse texto. Vamos ver. O sociocultário da terra com os atuais problemas socioambientais caracterizados pelas tensões entre os grileiros articuladores do agronegócio e os povos indígenas pouco organizados. Não. As leis mais brandas sobre o uso tradicional do meio ambiente e as severas leis sobre o capitalismo. Nossa senhora, nada a ver. Os povos indígenas do Cerrado e os polos econômicos representados pelas elites industriais paulistas. Não, não é elites industriais, não é polos econômicos. É agricultores e indígenas. O campo e a cidade no Cerrado que faz com que as terras indígenas dali sejam alvo de invasão urbana. Não é invasão urbana. Estão invadindo as terras dos índios para plantar. Parece um bom motivo. Ah, plantar é bom demais. Quanto mais se planta, melhor. Diminui a fome e tal. Só que são terras protegidas. Que são terras para serem plantadas pelos índios para a sua subsistência. E não para plantações, para agronegócio, como diz o texto. Então, é uma boa questão. Realmente, a alternativa A é a que confere veracidade à pergunta. Então, beleza. Vamos para a questão 15 agora.